Pra você levar embora, já sair andando, preciso fazer a ativação dela, tá? Hoje é o grande dia, vim buscar minha Versys 300. Cara, eu sempre fui Honda e Yamaha. E dessa vez, eu vou me tornar um cara verde. Kawasaki. Vim buscar minha Versys 300, eu peguei uma versão completa, gosto muito de viajar, enfim. Quem me atendeu aqui foi o André e o Marquinhos, que é o cara da oficina. Esse cara aqui foi o responsável por ter feito toda a transição da troca da minha moto. O que a gente tem que fazer aqui, André? Agora vamos fazer a entrega da moto. Aqui na Tudo aí. Rota K Kawasaki. Marquinhos, esse cara aqui, cara, é chefe da oficina aqui da Rota K. O que você tem que fazer na moto pra eu levar embora? Pra você levar embora, já sair andando, preciso fazer a ativação dela, tá? Ativar sistema elétrico, sistema de injeção, sistema de freio. E garantir que tá tudo ok pra você aproveitar a sua moto. Eu acho que agora eu posso sair daqui. Bota, André. Imagina se tivesse uma chave pro tanque, uma chave pra partida. Você tá falando que é uma chave só no sapato. A Kawasaki era se preocupar com isso. Pap 10, 500. Aqui, olha, você tem um jogo de ferramenta. Não, 17 litros. Tá bom. Primeiro pra baixo. Leve pra cima, 320 e tremem, a traseira. Brincadeira, Reginaldo. André Avelar, o meu vendedor. Mas como é que você fala? André Avelar, o seu vendedor. Acho que tá bom, né? Já dá pra gente fazer uma brincadeira. Agora eu testo e depois eu te falo. Tchau. 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 O que é o que é o que é?